Você sabia que é possível controlar todos os dispositivos pela Alexa no seu computador sem nem mesmo precisar de uma Echo Dot para isso? Olá amigos do Gradação Nerd, eu sou o Caio Lema e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E se você não saber essa informação, hoje eu vou mostrar como configurar a Alexa no computador. Então, vamos para o vídeo. E antes de tudo, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e aproveita já que clica no gostei pela informação boa que eu estou trazendo. E se você não quiser perder nenhum vídeo do canal, clica também no sininho aqui embaixo para receber notificação de todos os vídeos. E seguinte, com esse método você vai conseguir usar a Alexa tranquilamente para controlar seus dispositivos, mas também tem alguns poréns que eu vou explicando durante o vídeo. E o primeiro é óbvio, você só vai conseguir usar a Alexa no PC se o PC estiver ligado. E por isso eu vou deixar aqui na descrição o link para comprar a Echo Dot, que é o aparelho mais barato possível com a Alexa. Eu tenho uma, em breve eu vou fazer vídeo dela, mas com certeza eu recomendo para todo mundo que quer começar um sistema de casa inteligente. E primeiro eu vou mostrar tudo do aplicativo e depois ensinar a configurar. Assim você já vê a mágica toda acontecendo. E a tela inicial é essa aqui. Tem um botão para chamar a Alexa e outro botão para desativar o comando por voz. Assim, se você quiser usar o microfone do computador para chamar ela, é só apertar esse botão aqui e você vai habilitar o controle. E caso você não queira, você simplesmente aperta nesse botão do meio. Mas como você deve ter percebido, porque você é uma pessoa muito observadora, infelizmente só tem inglês por enquanto. E ênfase no por enquanto, porque eu tenho certeza que um dia vai oficialmente chegar em português. E sim, não só a interface dele, mas também todas as perguntas precisam ser em inglês para funcionar. Mas isso não inutiliza o aplicativo, até porque, para mim, o maior trunfo dele não é usar a Alexa para pesquisar, mas sim para controlar os dispositivos. E aí, clicando nesses três tracinhos aqui, vocês vão abrir algumas opções. A segunda é a Now Playing, que mostra tudo que está tocando na Alexa no momento. Caso você tenha pedido para ela tocar alguma música, como, por exemplo, Play Blink 182. Será que ela vai me ignorar? Me ignorou. Play Blink 182. Foi. Só demora. Demora bastante. Demora bastante, bastante. Eu acho que não vai funcionar. Eu realmente estou achando que não vai funcionar. Tá bom, eu desisto. E aí, a terceira opção é a opção Smart Home, que é onde você controla todos os seus dispositivos. E aí, nesse menu, vão ter todos os dispositivos que você configurou lá na sua conta da Amazon. E aí, por isso, eu recomendo você também baixar o aplicativo da Alexa no seu celular. Pode ser Android ou pode ser iOS. Assim, você faz toda a configuração pelo seu celular e depois usa o computador para controlar. E aí, nesse menu, basicamente, só tem iluminação. Tem ali o ar-condicionado configurado como termostato, porque antigamente eu usava aquele controle remoto infravermelho da Broadlink. Mas era emprestado, eu devolvi já e comprei recentemente da Positivo, porque eu não estava conseguindo ficar sem isso. Mas eu também não parei para configurar direito. Então, basicamente, a iluminação que está funcionando perfeitamente aqui. Mas, apesar de não estar configurado aqui o ar-condicionado, eu poderia pedir para a Alexa ligar em inglês. Mas, quando eu estava com o controle da Broadlink, o ar-condicionado aparecia ali com o botão de desligar, de ligar. Até mesmo de mudar o modo dele de ventilação, para esquentar, para esfriar, aumentar e diminuir a temperatura, até com uma interface bem bonitinha. E com a iluminação, você pode, obviamente, ligar e desligar, como, por exemplo, essa luz do teto aqui, que é a luz lá do meu quarto, que eu acabei de acender. Deve ter acendido lá e acabei de apagar. E na lâmpada do meu quarto, eu utilizo um interruptor inteligente, que é o Sonoff Mini. Então, por isso, quando você clica aqui, ele só te dá a opção de ligar e a opção de desligar. Apertando aqui, você liga, apertando e você desliga. Mas, por acaso, se você tiver alguma iluminação inteligente, como, por exemplo, a minha fita de LED, a minha luz de cabeceira, inclusive, tudo que eu citar aqui e já tiver vídeo no canal, eu vou deixar aqui no card para vocês verem. E aí, por acaso, se você tiver iluminação inteligente, você pode, além de ligar e desligar, também controlar o brilho, né? Fazer a dimerização, que é feita aqui nessa barra de brilho, aumentando e diminuindo. E você também pode mudar a cor. Você clica aqui nessa barra de cores e ele aparece em várias opções para você escolher. E, cara, ter isso é muito mal na roda, até mesmo para quem tem uma Echo Dot, por exemplo, porque, às vezes, você está ali no computador, você não quer ter que pegar o celular para dar um comando. E, às vezes, você também não quer ter que falar em voz alta. Às vezes, eu estou no computador ouvindo música e eu teria que falar muito alto para a Alexa me notar. Mas, como eu já estou no computador, eu simplesmente abro o aplicativo e vou clicando lá dentro. E aí, vocês estão vendo aí na tela alguns exemplos de uso que eu falei, já que eu tenho o aplicativo instalado tanto no meu notebook, que está aqui no estúdio, quanto no meu computador principal, que está lá no meu quarto. Ah, e também vale lembrar que, como qualquer aplicativo de Smart Home que se preze, você pode adicionar tudo num grupo. Então, aqui no meu caso, está tudo adicionado no grupo do quarto. Então, eu posso clicar aqui, que ele vai abrir todos os dispositivos que tem nesse grupo. Então, eu posso ligar e depois também posso desligar tudo de uma vez. E as pessoas lá de casa devem estar ficando loucas agora, vendo tudo desligar e ligar do nada. E se você, por acaso, está achando o aplicativo um pouco cru, um pouco sem opção, é porque ele é relativamente novo. Então, é bem provável que, se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois do lançamento, você vai se surpreender com a diferença. Então, como eu já disse no vídeo, e vou repetir algumas vezes ao longo dele, o aplicativo é relativamente novo. Então, é claro que vai ter bastante atualização pela frente. Inclusive, enquanto eu estava editando, surgiu uma nova atualização que mudou muito a interface dele. Então, eu vou mostrar para vocês. Então, sem perder muito tempo, isso daqui que é a interface nova, ele agora mostra em músicas algumas coisas. Aqui, tudo igual, não muda nada. E aqui, tem uma função nova, que além de agora você poder anunciar, você também vai poder ligar para o seu dispositivo ou para o dispositivo de amigos. Como, por exemplo, a minha Echo Dot. Pronto. E é basicamente isso. Ele deu uma atualizada na interface, mas no fundo está tudo igual. Então, agora, vocês podem voltar para o passado. Inclusive, como eu disse no início, tudo isso é considerando que você já tem todo o seu sistema configurado na conta da Amazon. Então, por isso, você vai ter que baixar o aplicativo, configurar tudo por lá. Mas aí é tranquilo, você baixa o aplicativo, não precisa de ter nenhum dispositivo, só o celular mesmo. E por lá, você vai fazer toda essa configuração. E as outras únicas duas funções que tem, além dessas que eu mostrei, é a função de anunciar, lá no seu dispositivo Alexa. como, por exemplo, eu aqui no computador mando um anúncio e ele vai reproduzir lá. Só que o problema é que, assim como todo o resto do aplicativo por enquanto, o anúncio é feito em inglês. Então, se você escrever em português, olha como é que vai ficar. E a outra função é a possibilidade de você adicionar um atalho no teclado para chamar a Alexa. Então, se você ditar, sei lá, Windows 7, ele vai chamar a Alexa e você vai fazer o comando. Mas eu não uso porque, como é tudo em inglês, eu não prefiro não usar. E aí, o aplicativo é só isso. Vamos, então, à parte da configuração. E aí, para você usar a Alexa no computador, você vai precisar. Primeiro passo, você vai no Google e vai digitar Alexa Windows Store. E estava ali que eu digitei errado antes. E vai aparecer esse resultado, você vai clicar nele e ele vai te levar para o site. Só que tem uma diferença aqui do meu. Quando você clicar nesse link, ele vai perguntar se você quer ir para o site em inglês ou você quer ir para o site em português. E aí, você precisa selecionar em inglês, porque se você selecionar em português, ele vai dar uma mensagem falando que não está disponível. E aí, você não vai poder usar. E aí, a partir do momento que você clicar aqui em Get, ele vai pedir para abrir o Windows Store. Você vai abrir. Só que, ao contrário do que apareceu aqui para mim, provavelmente vai aparecer para você que não está disponível na sua região, porque a sua Windows Store está no Brasil. E aí, se por acaso aparecer essa mensagem, você vai digitar região, escolher configurações de região. E aí, nessa telinha, você vai clicar aqui, mudar do Brasil para Estados Unidos. Depois disso, pode minimizar. E quando você minimizar, ele vai pedir para atualizar Microsoft Store. Você vai clicar para atualizar. E como você é bem observador, você percebeu que todo o conteúdo agora está em inglês. A partir daí, então, você vem aqui em Pesquisar, digita, tem que digitar, Alexa. E aí, você vai achar ela direto na lista de aplicativos. E a partir daí, está pronta essa parte. Você clica ali em Instalar. Ele vai baixar e instalar no seu computador. E depois de baixado, vai ter uma opção aqui chamada Get Started. Você vai clicar nela. E quando você tentar fazer o seu login, assim como eu vou tentar aqui, ele vai dar esse erro falando que não está disponível na sua região, também. Cara, o Brasil é muito injustiçado. Depois disso, o aplicativo vai até fechar sozinho. Passo 7, você vai então no site da Amazon. Vai aqui em Perfil. Gerencia o seu conteúdo e dispositivos. E aí, nessa tela que abrir, você vai clicar aqui em Preferências. Após isso, você vai clicar aqui em Configurações de País e Região. E onde está o Brasil, você vai clicar em Alterar. E fica tranquilo, porque isso daqui é só para configurar o aplicativo. Depois de tudo isso, você vai poder voltar para a sua conta no Brasil. Então, quando você clicar para alterar, ele vai abrir uma janela pedindo para você colocar um novo endereço. Então, você pode copiar esse endereço aleatório que eu peguei da internet. E aí, em seguida, você clica em Atualizar. E clica aqui de novo para atualizar a configuração dos dispositivos. Depois de tudo, clica nessa opção em Amarelo. E com isso, sua conta já está nos Estados Unidos. E você pode fazer login no aplicativo. Então, eu vou clicar aqui no aplicativo e fazer o login. E aí, quando você fizer o login, vai aparecer essas opções de você vender sua alma para o Jeff Bezos. E você vai continuar. Ah, e no final, você pode marcar essa opção aqui para ela iniciar junto do computador. Então, sempre que você ligar o computador, ela vai ligar junto, minimizada. E aí, depois de adicionar essa opção ali no aplicativo, você vem em Habilitar aqui no Windows. E aí, já está configurado o aplicativo igual do jeito que eu mostrei antes. Então, a partir de agora, você pode até mesmo voltar a sua conta para o Brasil. Não tem problema, porque não vai deslogar do aplicativo. A menos que você queira instalar em algum outro computador, você vai ter que fazer o processo de novo. E agora, para voltar a conta para o Brasil, você vai voltar para o passo 5 desse tutorial. Que agora que eu parei para pensar aqui, eu não numerei. Eu só falei o passo 7, então... E agora eu parei aqui para contar e, na verdade, o passo 5 é o passo 7. Então, você volta para o passo 7, que é entrar no site da Amazon, ir em Conteúdos e Dispositivos. Vai simplesmente fazer tudo igual e mudar o endereço aqui. Só que o pulo do gato aqui é que, após você selecionar o endereço do Brasil, você ainda tem que clicar aqui em Saber mais sobre outros sites da Amazon. E, depois disso, saiba mais sobre transferir sua conta do Kindle para Amazon.com.br. Então, ele vai abrir essa janela aqui e você vai clicar no botãozinho amarelo. E depois clicar no outro botãozinho amarelo. E acabaram os botões amarelos. E pronto, a sua Amazon agora já está de volta para o Brasil e você pode ser brasileiro com orgulho de novo. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu achei isso daqui por acaso. Um dia que eu pensei se tivesse algum aplicativo para controlar a Alexa, mesmo que fosse de terceiros e não oficial. E eu acabei achando essa opção oficial, só que não tem para o Brasil ainda. Essa descoberta foi maravilhosa e eu tenho usado até muito no dia a dia, mais do que eu imaginava que fosse usar. Então, se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no gostei, porque isso ajuda absurdamente o canal. E comenta aí embaixo se vocês conseguiram e o que vocês acharam desse aplicativo. Eu achei o máximo. E aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e também clica o sininho para ativar as notificações. E como eu disse lá no início do vídeo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para comprar a Ecodot, que é o dispositivo mais barato que tem a Alexa. Ele é um produto bem custo-benefício e eu recomendo bastante. E se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto, me segue lá no Instagram para ver tudo o que chega aqui em casa, todas as atualizações que eu faço. E cada vez mais eu tenho certeza que no final, eu vou ser a única coisa não inteligente daqui. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na próxima. Fiquem bem e fui. Fiquem bem e fui.